O Marginho tem o Guita, o Jean, Diego, Jackson, Xuxa, Gé, Falcão, Dieguinho e Rodrigo para futuras formações. Aí o time entra em quadra assim, Thiago, o goleiro, Rafael, Rato, fixo, Zala, Zari e o bateria, o Fernandinho jogando de pivô com a número 10. Ilhas Salomão, que também vai jogar o Mundial, estará na Colômbia. Ilhas Salomão tem o Mango com a número 1, Ragomo 3, Stevenson número 4 e o Ejeta número 7, Miká 9. Juliano Schmelin, brasileiro, comandando as Ilhas Salomão. Uia, Lafay, Laua, Bully, Osifello, Coleman, Wettney, Matias e Alvin. São jogadores à disposição no banco. Mango, goleiro, Ragomo, Stevenson, o Ejeta e o Miká. É o time que entra em quadra com essa formação. Aí o famoso, famoso, famoso losango, né, que forma ali o esquema tático da exceção das Ilhas Salomão. Vai começar o jogo, bala rolando para você nessa segunda de futsal na tela do Canal Campeão. Depois do futsal, tenho bem amigos. Aí o Mango. Chute pro gol, o Mango defendeu, largou e voltou a defender. Ela chega pela canhota, vem chute pro gol, defendeu o Thiago. Saindo para o jogo, Rafael Rato, liberando para o Ari. De costas para a marcação, Fernandinho. Fez o passe, Ari voltou, Fernandinho, defendeu o Mango. Passe rápido. A belinha rápida do Ari com o Fernandinho, a defesa do Mango. Bola vem pro giro do Fernandinho, a bola saiu. Aí o Ari, jogada pelo alto, emendou de primo. Desvio, desvio, Rafael Rato. Gol! Um do Brasil! Um pra você do jeito que veio, na meia. A bola resvalou no Ejeta. E entrou, o Brasil faz o primeiro um para o Brasil. Zero, Ilhas Salomão. Assina, vai estar com o apoio da galera. Ali o Batera, passou. Tem Rodrigo, bate pro gol. Desvio na defesa. Voltando pro Rato. Bateria. Um Rato na cara do golpinho, com mais um. Gol! No sambinha do Fernandinho. Essa seleção, a bateria. O Rato infiltrou, poderia ter finalizado. Mas viu o Fernandinho mais bem posicionado. E ele empurrou pro gol. Dois, Brasil. Zero, Ilhas Salomão. De novo pra você. Assina, Fernandinho. O jogo pro Falcão, pintando na quadra ofensiva. Liberou na direita pro Gé. Bola vem pro Xuxa. Tocou pra trás. Falcão de bico. Bola pra fora. Passou à direita do goleiro. E a Colômbia, Marcelo Rodrigues. De novo, torpedou, mano. O goleiro não pegou. Ele largou no pé do Gé. 4 Brasil. Zero, Ilhas Salomão. Assina aí. Assina. Algumas resenhas, né? A gente até jogou juntos lá no Beltrão. Ele teve um amistoso nosso da comissão técnica do Brasil. E eles me chamaram pra jogar. E depois... O alto não consegue. O Stevenson pega. O Gé recuperou. O Falcão acelera. Puxou na cara do gol. Falcão. Eita, caneta. Quase que ele tira o goleiro. Parte também no Mundial de Ficção. Ó a caneta, ó. Atenção. Pimba. Ficou procurando ali a bola. E mais um pouquinho ele levava o goleiro também. Fala do Rodrigo no pivô pro Gé. Rodrigo bate pro gol. Seco na bola. Bonito o gol do Rodrigo. Pisada no Gé. Chute forte do Rodrigo. Vai assinar. Torpedo assina. Torpedo assina. Rodrigo que o gol é seu. Marcelo. Rato libera pro Ari. Troca passas do Brasil. Vem no fundo. Dominou. Rato tocou pra trás. Vem chute do Ari. Na segunda trave. Bola na rede. Gol do Brasil. Ritmo aí, negócio de 15, 16 a 0. O que seria demais, né? Seria demais pra empolgar de vez o torcedor brasileiro pro Mundial. Que começa no próximo final de semana. Tem o Ari no meio do caminho. Resposta imediata da seleção brasileira. Tá. E o Ari tocou. Bateria devolveu pro Arimango. Defendeu. Tem gente que não tá nem aí. Quer dizer, o futsal botou Jaraguá no mapa. Praticamente. Ó o Bateria. E a Bateria. Gol do Brasil. Mais uma vez jogada em saia da pisada. Assina a Bateria. Assina que o gol é seu. Mais um Bateria. Ganha a Tinha. Fulminante. 7 a 0. Vale do futsal brasileiro. E deu pro Vietnã. Ó o Bateria. Gol do Brasil. O meio tá fechado. Todo mundo esperando lá. Cobertura pronta. Ele tapa. Toma. Eu não vou ficar gritando gol em todos os gols do Brasil. Porque pelo visto aí vai longe. Eu vou chegar rouco no Mundial. Me chama. Eu te ajudo. Então eu vou no mesmo ritmo da galera. Não narro não. Deixa eu gritar gol um dia aí. Muito bom. Aí a bola pela esquerda. Tá aí o Falcão. Bem pelo alto. Emendou. Com a bicicleta. O Gé. A bola vai pra fora. Olha a bola do Falcão na medida. Vai tentar cá na frente. Antecipação do Rodrigo. De pico. Gol do Brasil. 9 Brasil. 0. Ilhas Salomão no futsal. Dá de pico. Não é feio não. E o Rodrigo sabe disso. Rodrigão. Assina Rodrigo. E olha o Falcão. Seleção Brasileira em ação no mês de setembro. Com o Mundial FIFA a partir do próximo sábado. Ficou de frente. Biquinho na bola. Mergulha. Thiago. Brigar diretamente pela primeira posição na eliminatória. Que é o que importa pro Brasil. Falcão na gaveta. Marca mais um. Falcão de perna esquerda. 10 a 0. Salve brasileiro. E a gente tem que respeitar demais. Caracas. Monstro. Aí o Gé bate pro gol. Bate pra fora. Passa errado. Vem Ilhas Salomão. Botou na correria. Travou. Gé passou de bico. Thiago defendeu. Leve do Brasil. A vaga linda do Micá. Vai embora o Falcão. Cortou pra dentro. Pode pintar o décimo primeiro. Já libera pro Xuxa. Devolveu. E tapinha do goleiro. Pegou o Mango. Vai brincando. Vai, Mango. Gé. Fugetaço. Um show da nossa seleção. As emoções do Mundial. Brasil estreando o domingo contra a Ucrânia. Gé marca o décimo primeiro do Brasil. O Brasil tá treinando essa bola parada aí. É o maior clássico do futsal mundial. É a maior rivalidade. Olha o chute pro gol do Samurai. O Samurai de Canhotinha. Jackson. A galera nem comemora mais. Doze. Doze a zero pro Brasil. Bancadão do Jackson. A bola não era pra ele. Ó. Foi um desvio. Ele acertou o tempo de bola. Ele que quase não vai ao Mundial. Bancadão. Dez da noite. Já tem Colômbia e Porto. Eita, Falcão. Faz isso não, Falcão. Olha o Ari. Que caneta foi essa? Rapaz também sabe jogar bola. O Ejetar. Falcão recupera. Cortou. Pisou. Tocou. De letra. E o Salomão entrando no clima. Chute pro gol. Tocando no Ari. Mais apisado o Fernandinho. O rato flutua. De novo pro Falcão. Cheio de graça. Passou pelo primeiro. Bate pro gol. O Mangu defendeu. Toca e toca na frente. Pro Ari. Voltou. Falcão. Gol do Brasil. Aí, ó. Tabelinha com o Ari. Ele toca no Ari. Volta. Recebe. Dá um tapinha no cantinho do goleiro. O Mangu. Brasil. Chega ao décimo terceiro gol. Dez da noite no Sport TV. Abertura oficial do Mundial FIFA de Futsal. Olha o rato. Tocou o Diego pro Xuxa. Gol do Brasil. Aí, a bola do Xuxa pro Diego. E o Xuxa jogando pra rede. Aí, o Jackson batendo. Mas, já incluíram o Sport também, depois dessa decisão, em outros últimos momentos. Ih, a bola do Falcão. Bola pra fora. 99% de janeiro. Vamos brigar por 1%, né? Não tem servido. Sempre tá respirando, mano. Uma campanha que não é brasileiro, não. Uma campanha que vem de fora. Vem da Europa, inclusive. Foi pra cima. Olha o passe do Falcão. Voltou pra ele. Vem golaço. Falcão puxou de letra. Ali, o toque pra dentro. Chegou ali o Jean. Tá fora do gol Jean. Dominou Falcão. Bateu cruzado. Gol contra. Gol contra. Marcelo Rodrigues. Recebeu o Ari. Puxou. Liberou o Falcão. Entrega no fundo. Dieguinho. Bate pro gol. Desvio do Falcão. Chegando mais preparado que nunca pro Mundial. Marca o décimo sexto gol do Brasil. 16 a 0. Não tem erro. Olha o Falcão. Vai. Um. Um. Olha isso. O gênio da bola. O melhor de todos. Falcão de bike. Demais. 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 A bola do bateria. Joga pro alto. Ajeita na caixa. Mete uma bicicleta. Pra carimbar o passaporte brasileiro pra Colômbia. Chegar com tudo. Chegar com essa amarelinha brilhando. Boa sorte Brasil. 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 Obrigado.